GP, GP 2L, 2L Não conhece o GP, famoso em todo o Brasil Teu ex era tóxico, manipulador Não foi você que terminou, foi ele que procurou Perdido tempo pra respirar Ao mesmo tempo te deu liberdade pra poder voar Oh moça, tu tá muito mais bonita Sinal que esse namoro não faz bem pra sua vida Só se envolve agora pra curtir o momento Senti orgasmo, sem falar de sentimento, então vem Agacha, 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 sem falar de amor Salta, 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 mastiga a cacherequinha Vem pra cá novinha, parabéns querida Escolheu viver a melhor fase da sua vez Agacha, 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 sem falar de amor Solta, solta, salta, mastiga a cacherequinha Vem pra cá novinha, parabéns querida Escolheu viver a melhor fase da sua vez Agacha, 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 sem falar de amor Agacha, 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 agacha Minha periquita vai voar Não conhece o GP, vamos em todo o Brasil GGP, GGP, GGP da ZL GGP, GGP, GGP GGP, 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 GGP GGP, GGP GGP GG TEMP GGP 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 Obrigado.